Três pessoas durante o final de semana morreram vítima da covid-19 aqui na fronteira, sendo uma mulher de 60 anos de idade que morava no lado boliviano. Ela morreu no hospital Roberto Galindo, na cidade de Cobija, capital do departamento de Pando. E uma mulher de 83 anos de idade morreu no município de Epitácio Holândia, vítima do coronavírus. E outra de 54 anos de idade morreu no município de Brasileia, sendo duas pessoas que morreram em Brasileia e Epitácio Holândia e uma no departamento de Pando, capital de Cobija, na Bolívia. Essas pessoas foram sepultadas no sábado aqui no município de Epitácio Holândia e a situação aqui na região do Alto Acre está assim. Em Brasileia, tem 111 casos confirmados. Em Assis, Brasil, 59 casos, Epitácio Holândia, 95 e Chapuri, o município de Chapuri, 84 casos confirmados da covid-19. Essa é a situação aqui da região do Alto Acre. Durante o final de semana, as prefeituras de Brasileia e Epitácio Holândia realizaram várias atividades com o objetivo de combater o coronavírus aqui na fronteira do município de Epitácio Holândia com as informações da região do Alto Acre ao Miandrade para o Gazeta Alerta.